no mar. A Organização Mundial da Saúde alerta que o Brasil e os países da América Latina ainda não atingiram o pior momento da pandemia. Número de brasileiros mortos pelo novo coronavírus já beira os 30 mil. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a Espanha não registra morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. Depois de três meses, o Vaticano reabre Capela Sistina ao público com número limitado de visitantes. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O estado de São Paulo entrou em um novo período de quarentena enquanto começa a retomada de atividades. Na capital paulista, a taxa de isolamento social foi de 55% no domingo. É, Marcelo, mas hoje lojas de comércio não essencial desrespeitaram as normas e funcionaram de forma clandestina. Vai aceitar doações de cobertores novos. O Distrito Federal pode ter uma explosão de contaminados e mortos pelo novo coronavírus já nas próximas três semanas. Um estudo feito pela Companhia de Planejamento do governo distrital aponta que o número de mortos poderá ser seis vezes maior do que é registrado atualmente. A evolução do novo coronavírus parecia sob controle. Fique em casa. Só saia se for necessário. A Polícia Federal prendeu um falso médico que usava os documentos de um oftalmologista colombiano para trabalhar em um hospital do litoral paulista. O criminoso atendia pacientes com suspeita da Covid-19. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Veja daqui a pouco. Três pessoas são presas em operação contra fraudes na venda de respiradores para estados do Nordeste. Uruguai é o primeiro país da América Latina a autorizar o retorno das aulas presenciais em escolas públicas. O SBT Brasil volta já já. Um levantamento da Associação Paulista de Medicina mostra que mais da metade dos médicos brasileiros já presenciaram ou então tem conhecimento de situações de violência contra colegas durante a pandemia. A pesquisa ouviu quase 3 mil profissionais em todo o Brasil. Em 17% dos casos, houve registro de agressão física. A polícia investiga um caso de agressão contra uma médica em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Segundo testemunhas, a vítima foi espancada e ameaçada pelo marido de uma paciente dentro da sala de parto. As marcas feriram o corpo e a alma da médica obstetra e a polícia militar acionada. Dois mototaxistas foram mortos em um intervalo de 24 horas no Rio de Janeiro. Ambos morreram em ações da polícia militar. Amigos fizeram um protesto durante o enterro de Matheus Olímpico. Uma jovem de 19 anos foi sequestrada hoje em Cotia, na Grande São Paulo. Kaline Trevisan Maia saiu para trabalhar por volta das 8 da manhã. O Brasil já tem quase 30 mil mortes provocadas pela Covid-19. 623 delas foram registradas nas últimas 24 horas. 211 mil pessoas estão curadas da doença. O número de infectados chegou a 526 mil. E agora aumentam as dúvidas sobre a flexibilização das regras de isolamento social. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje a reabertura gradual do comércio, já a partir desta terça-feira. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Marcelo Cripto. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro rejeitou por unanimidade as contas do governador Wilson Witzel referentes ao ano passado. O relatório identificou sete irregularidades e aponta que o governador não cumpriu o investimento mínimo nas áreas de saúde e educação. O documento agora vai para a Assembleia Legislativa, onde vai ser avaliado pelos deputados. Wilson Witzel disse que já havia conseguido derrubar outras quatro irregularidades e que o problema das contas do Estado vem de alguns anos. Os Estados Unidos entraram no sétimo dia de protestos contra o racismo e a violência policial. As manifestações que começaram depois da morte de um homem negro por um policial branco tiveram novos confrontos. E a gente vai falar agora, ao vivo, com a nossa correspondente em Nova York, Patrícia Vasconcelos. Patrícia, boa noite para você. Como é que está a situação aí nesse momento? Boa noite, Marcelo, Raquel. Boa noite a todos. Olha, a situação em Nova York é tensa. Há um grande número de policiais se movimentando pela cidade. Eles estão na região do Brooklyn, no local onde os enfrentamentos mais violentos na noite acontecem. Há um grupo de manifestantes aqui atrás. A situação neste momento é pacífica. Mas há policiais no topo daquele prédio ali atrás, como vocês podem ver. E aqui na minha frente, a gente também vai mostrar, há um grande número de policiais preparados para uma noite que pode ser novamente difícil. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, impôs o toque de recolher na cidade, que começa a valer hoje às 11 da noite. Estivemos em Manhattan há pouco. Várias pessoas lá corriam contra o tempo para voltar para casa. Comerciantes também colocavam mais madeira nas vitrines, as lojas estão fechadas e aconteceram vários saques e roubos também na última noite. O presidente Donald Trump se pronunciou há pouco na Casa Branca. Ele disse que vai enviar militares para várias cidades nos Estados Unidos para combater os protestos que ele chamou de terror doméstico. Na última noite, a violência tomou conta das manifestações que chegaram nas proximidades da Casa Branca. Acompanhe agora em nossa reportagem. E aqui no Brasil, o governo de São Paulo decidiu proibir a realização de manifestações de grupos rivais no mesmo dia e local. A medida tenta evitar confrontos, como aquele que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Um tempo superior a 50 bilhões de reais em 2020. E o Ministério do Meio Ambiente publicou um edital no valor de cerca de um milhão de reais para a locação de carros blindados para os deslocamentos do ministro Ricardo Salles. O contrato inclui um carro para uso em Brasília e locações eventuais para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A justificativa é que o ministro sofreu ameaças à integridade física no exercício das atividades. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, enviou hoje ao plenário o pedido de habeas corpus em favor do ministro da Educação, Abraão Weintraub, e de outros envolvidos no inquérito que apura ameaças e divulgação de notícias falsas contra a Corte. O pedido foi protocolado na semana passada pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Além do ministro da Justiça, o procurador-geral da República também entrou com um pedido de suspensão no inquérito que investiga as notícias falsas e ameaças contra autoridades do Supremo. Esse pedido será julgado pelo plenário do STF no dia 10 de junho. Três pessoas foram presas numa operação contra fraudes na venda de respiradores para estados do Nordeste. A empresa, suspeita, recebeu quase 50 milhões de reais e simplesmente não entregou os equipamentos. Esse dinheiro para conseguir outra compra. Depois de dois meses, hoje foi dia de reabertura gradual do comércio em algumas cidades brasileiras. Pontos de ônibus lotados, trânsito mais lento com a reabertura do comércio de rua em... Os shoppings do Espírito Santo também voltaram a funcionar nesta segunda-feira. O primeiro dia de reabertura dos shoppings do Espírito Santo foi movimentado. No mundo todo, já são 375 mil mortes por Covid-19. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o Brasil e outros países da América Latina ainda não passaram pelo pior momento da pandemia. 30 mil crianças e 600 escolas públicas. Em muitos países europeus, a segunda-feira também foi de reabertura, mas ainda com uma série de restrições. Emília Brasileira, a empresa tem levado essa ajuda a dezenas de outros municípios de todas as regiões do país. É nossa obrigação trabalhar para o bem-estar da comunidade. Sempre fizemos, vamos continuar fazendo. Vamos chegar a ajudar, mas com certeza ajudamos a que se continue salvando vidas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.